Defeito você tem um, que é ser corintiano, mas isso tudo bem, papai aguenta, vai! Muitos dias falaram com nada para mostrar, e os wolves continuam deslizando na cidade que nós somos. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above, but if you close your eyes, Does it almost feel like nothing changed at all, and if you close your eyes, Dad, but I'm really still here before, how am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up at last, to stain all of our vices. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 comigo pra tudo obrigada por ser essa filha compreensiva, companheira, amiga sucesso na sua vida curto essa festa que foi feita com muito amor pra você obrigada a todos por vocês aqui presentes e todos vocês são muito especiais para nós e obrigada por fazer parte desse momento tão importante na vida da minha e da Gabriele do Tom e da Laris obrigada aos casais pela dedicação dos ensaios desde janeiro que estão ensaiando e o que é mais legal é saber que os amigos meus de adolescência e do pai dela de adolescência, hoje os filhos deles participam da felicidade da Gabriele e são amigos também da Gabriele, obrigada a todos, vocês são muito importantes na nossa vida Oi Vilha, bom, como você sabe o papai está aqui pra gravar esse vídeo pra você você sabe o esforço que eu estou fazendo porque você me conhece, né mas mesmo assim falar das suas qualidades é fácil mamãe já falou bastante aí de você você é uma menina inteligente uma menina negra, companheira está sempre junto com a gente graças a Deus não tem o que reclamar defeito você tem um que é ser corintiano mas isso tudo bem o papai aguenta, vai o papai só queria te desejar toda a felicidade do mundo, filho e te dizer que o comendador que é uma brincadeira nossa lá em casa pode ter a barba maior que a do papai e o cabelo também mas o diamante dele não chega nem perto do meu e esse diamante é você te amo, filhinho Oi filha, olha a mamãe de novo eu preparei uma surpresa pra você olha quem veio participar da sua festa uma pessoa que você queria muito e ainda com vestido de princesa, hein ou seja, filhinho e não me levanta, filhinho e não me levanta, filhinho e não me levanta, filhinho Composição Aleluia 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 Aleluia